Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui pro nosso canal, né, gente? Um videozinho bem rapidinho, gente, que eu nem ia gravar hoje, né? Decidi assim, de última hora, porque hoje eu vim pra Recife de novo, gente, fui levar raiva pra fazer os exames, e a gente chegou quase quatro horas, foi, Antônia? Era quase quatro horas da tarde, minha gente, aí foi uma correria, foi aguar minhas plantas, minhas plantinhas, tomei banho, aí resolvi fazer um pãozinho. Você já tem a massa aí, né, gente, que eu ensinei lá na casa de Dona Maria daquele dia, aquela mesma massa, gente. Aí tô aqui fazendo uns enroladinhos de salsicha, ó. Comecei aqui, aí já botei a massa pra descansar, já abri aqui a massa. Aí aqui, minha gente, tô só enrolando aqui a salsicha, ó, pra gente tomar um cafezinho hoje com esses pãozinhos, que fica muito saboroso, gente, olha. Olha, tá vendo? Nem ia dar tempo de gravar, minha gente, pra vocês. Mas eu digo, ô meu Deus, eu vou deixar meus amores sem um videozinho não, que tão acostumadinho a assistir nossos videozinhos, né, aí faz falta, né, minha gente? Eu sei que faz falta. E Lira tá ali. Eu sei que vocês amam a Lua, Lira, o Quequeu, daqui a pouco o Quequeu chega pra comer o pãozinho. Aí, gente, a receita dessa massa aqui tá no canal já, tá bom? É a receita de pão, né, pão tradicional aí, pão caseiro. E eu ensinei bem passo a passo lá na casa da Dona Maria, uns videozinhos passados aí, tá bom? Aí já descansou, já cortei, já enrolei esses daqui. E a salsicha, só escaldei ela, já esfriou, né? Aí vou aproveitar aqui agora esses outros pedacinhos de cima, pra enrolar aqui, ó. Lira, minha gente, tá numa luta ali, Maratônica, ó, aquela luta que só Jesus me amava, né, Lira? É, dá trabalho, mas é gostoso. Minha gente, pra gente suco de cajá, o Antônio foi lá buscar de novo. Né, pessoal, dá trabalho, mas é gostoso. É o suco do cajá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá tudo bem, graças a Deus? Pois é, Lira. O Antônio foi buscar lá, minha gente, cajá de novo, no pé da vizinha, né? No pé da vizinha. Aí tá aí. Lirei mais ele nessa luta pra gente tomar um sucozinho de cajá. Vai ser nossa janta hoje, né? Um suquinho de cajá com o nosso pãozinho aqui de salsicha. Essa cajinha vai pro liquidificador, né? Bate ele. Foi coa, pronto. Tá o suco pronto, né? Hoje eu não tava em casa pra gravar o videozinho. Lira hoje fez um Instagram no Fizinho, não foi, Lira? Oi. Não filmei nada hoje. Oi. O Antônio também tava na casa da avó dele lá em Orobó. Aí não teve, minha gente, como gravar nada pra vocês. Hoje, né? Aí tô aqui, ó, fazendo meu pãozinho, né? Uma dica aí. Se quiser fazer aqui os enroladinhos de salsicha, dica mocotózinho de porco, viu? Fazendo meus mocotózinhos de porco aqui. Nessa, né? Nessa, né? Uhum. Arrenda aqui os mocotózinhos de porco aqui, ó. Vou levar esse aqui pro forno, ó. E eu vou fazer mais que um quilo, tá, gente? Eu fiz um quilo de massa. A mesma receita lá, daquele vídeo lá que eu fiz na casa do Maria, viu? É a mesma receita de um quilo de massa, tá bom? E rende um montão, assim, gente, ó. É bom pra vender, gente, esse lanche. Aí, se você quiser, é assim. O que é que aí tá vendendo em casa, né? Mas se for aí pra vender, você passa aqui uma pincelada de gema e joga um oréganozinho pra ficar bem bonitinho, gente, que é uma delícia. Aí, Samara, você bota isso lá no forno, que eu vou terminar os outros, tá bom? Tá bom. Minha gente, já terminamos aqui, ó, os pãozinhos, né? Agora eu vou levar lá pro forno. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Liga aqui na luta, vai, Antônio. Fazendo suco. Daqui a pouco a gente mostra tudo. Daqui a pouco eu tô mostrando pra vocês, tá certo? Meu povo maravilhoso. É só um lanchezinho da noite, né? Assim, o nosso cafezinho da noite. Hoje vai ser suco de cajá com um pãozinho de salsicha. E eu já tava esquecendo também, né, do bolinho de fubá, que eu bati bem rapidinho, minha gente. Também tem uma receita desse bolo aí no canal também, o meu bolo de fubá. Eu bati bem rapidinho, não sei nem... Olha, hoje eu não fiz com medida, minha gente. Eu fiz o bolo de fubá, por isso que eu nem gravei pra vocês. Porque eu fiz assim, ó, a olho mesmo. Boto fubá, boto pouquinho de fagre de trigo, boto leite, boto ovo, boto o óleo, fiz tudo assim. Tá aqui, ó, no forno já. Tá quase já subindo já ele. Ó, tá lá no forno. O bolo de fubá e os pãezinhos, né? Lírio é assim, Lírio quando ela... Às vezes ela já corre pra aprontar o café logo cedo, né? Aí hoje ela diz, rapaz, eu não aprontei o café cedo e a galinha, e a carne tava gelada. Eu digo assim, peraí, Lírio, que eu sei como fazer. Minha gente, dando de casa tem que ser assim, dando de casa, né? Quando vê que tem uma carne congelada, que não dá tempo de descongelar, Oxê, faz um lanche rápido, faz um pãozinho, faz um bolinho pra, né? Ajeitar uma bolachinha seca, que eu mandei o menino na venda já buscar aqui, minha gente. Aqui, ó. Aqui é uma bolachinha seca, ó. Não sei se aí na cidade de vocês tem, minha gente, mas aqui custa R$5,30, Com a conta dessa bolacha. Olha pra aqui, bem sequinha, ó. E se não tivesse por aqui, eu fazia também. Eu tenho receita aí no canal, gente, de bolacha seca, que é uma delícia. Pode fazer aquela bolacha seca de capa, que eu tenho aí ensinando no canal, gente, que aquela receita é maravilhosa, viu? Aí pronto, aí hoje o nosso café vai ser esse. Os pãozinhos, um pedacinho de bolo e também tem aqui a bolacha seca, né? Que não pode faltar. Aí daqui a pouquinho a gente volta. Tá certo? Mostrando o restante aí pra vocês do nosso jantar, pra onde quer que eu chegar. Tá bom? E olha aqui, minha gente. O Wesley fez esse molhinho aqui pra gente comer com o pãozinho, ó. Esse molhinho aqui, gente, tem um maionese, um pacotinho daquele maionese pequeno, né? Duas sardinhas, né, Samara? Duas sardinhas. Duas sardinhas, um pouquinho molhinho de coentro, um pouquinho de orégano e um dentinho de alho. Ele bateu, tudinho tá aqui, esse pateu delicioso, ó. Pra gente comer com o nosso pãozinho. Esse foi o Wesley que fez. Hoje todo mundo aqui fez uma coisinha, foi, Samara? Todo mundo hoje trabalhou, minha gente, pra sair. Um cafezinho bem diferente hoje pra nós, bem gostosinho. A gente merece, né, gente? Uma coisinha diferente de vez em quando. Não é uma coisa chique, né? Mas um cafezinho diferente, né? Do que aquele todo dia, né? Cuscuz, macaxeira, inhame, batata. De vez em quando um bolinho, um pãozinho diferente. Você faz um pãozinho caseiro, um suquinho, né? Pra diferenciar um pouco, minha gente. Tomei banho, minha gente. Meu cabelo secou naturalmente. Tá todo sonhado, ó. Eu fiz um cocô aqui de todo jeito. Mas tô morrendo de calor, viu? Morrendo de calor, minha gente. Aí, Liro falou assim pra mim. Mas, rapaz, o povo revetou somente com esses vestidos agora nos vídeos. Mas, Liro... Eu disse ali, Liro, olha eu tirando, minha gente. Lavando e secando. Mas porque o calor, minha gente. Eu não aguento estar com roupa de... Olha, short apertado. Short jeans. Essas camisetas de malha mais grossas. Minha gente, eu tô com calor tão grande, tão grande. Que vocês não fazem ideia, não. Olha, eu tô conversando com vocês. Olha o bigode como tá, ó. Tá vendo? É muito calor, minha gente. Aí, eu tomo banho. Já tem dois lavados ali. Porque eu já lavei ontem. É tomo banho. Já lavo, já deixo secar pra vestir de novo. Porque eu não tô aguentando, não, minha gente. O calor, não. Enquanto não pegar o inverno, vocês vão me ver muito nos vídeos aí. Repetindo esses vestidinhos, viu? Porque eu amo de paixão esses vestidinhos fresquinhos pra usar em casa. Pois é, gente. Daqui a pouco a gente volta. Olha aí, minha gente. Senta aí. Oi, pessoal. Bora, minha gente. Bora, minha gente. Tomar uns cafezinhos. Olha aí. O Elio tá dando um oi pra vocês, pessoal. Pois é, hoje. Que tal? Olha aí, minha gente. Como ficou nossos pãozinhos, ó. Nosso bolinho. É isso aí. Nosso patezinho. Suquinho de cajá, né, Kekel? Rapaz, rapaz. E aí, Kekel? Tá quente, Kekel? A lua é danada, minha. A lua é danada, minha. Olha os pãozinhos. Enjuradinho. Enjuradinho, rapaz. Com a saciinha. Passa aí, Kekel. Pra ver o que tem dito, Kekel. Com a saciinha dela. Olha aí, minha gente. Rapaz. Tá boa, tá boa, tá boa. Tá boa, Kekel? Tá boa. Experimenta aí, Kekel. Bota um molhinho. Bota um molhinho, Kekel. E aí, pra acabar de ajeitar, tem um patetizinho ainda pra botar em cima. É, tem um patetizinho, né, Kekel? Kekel de congresso, patetizinho. Tem um patetizinho aí pra botar em cima. E aí, Tom? Bora, Tom? Bora. Ai, minha gente. Todo mundo aqui. Unidinho, reunidinho pra tomar aquele cafezinho, né? E aí, gordinho? Bora, gordinho? Já tomei um pedaço de bolo, já. Tá bom, gordinho? Tá bom, rapaz. Tá bom, Tom? Bota um patetizinho, Tom? Deixa o pãozinho, é? Bota um patetizinho. Uma manteiguinha? Um suquinho de cajá. Olha pra aí, minha gente. Que maravilha, olha. Esse foi o nosso videozinho bem rapidinho de hoje, né? Espero que vocês tenham aí gostado. Dá um tchau, Liro, pessoal, Liro. Até o próximo vídeo, Deus quiser. Um abraço pra todos. Tchau, Kekel. Eu não gosto, não. Dê um tchau, Kekel. Kekel gostou tanto do pão, minha gente. Que não quer nem dar um tchau pra vocês. Eu não vou ter tido aqui nas coisas, não. Mas é isso aí, meu. Tchau pra vocês aí, olha. Boa noite. Tudo bem-vindo aí, um. Eu pergunto nas coisas, pessoal. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam aí. Do dedinho. Do dedinho, né, minha gente? Do dedinho pra ficar o like aí, um. Pois é, minha gente. Tchau, meu povo. Tchau. Tchau, Kekel. Esse Kekel. Eita, meu Deus. Esse povo, minha gente, olha. Esse povo é civição, viu? Pois é. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Amanhã tem mais, tá, gente? Tchau, meu povo.